Velho, eu vou responder a um chamado da natureza aqui, rapidinho, rapidinho, velho. Nossa, que abalo, peraí. Chamado todinho. O sonho dele é conhecer a pique nele. Tá cagando! Ih, rá! Chamado de evacuação para casa. Repetindo, chamado de evacuação pela casa. Todos que estiverem nessa casa, por favor, saiam. Saiam, pelo amor de Deus, estou pedindo. Pelo amor de Deus, evacuem, rápido. Repara o Tic aí. Oxi, falou o nome e chegou, né? Que nome? Nada. Tá vendo? Você se entrega. Eu me entrego? Eu me entrego? Eu! Eu me entrego! Eu! Eu me entrego! Eu me entrego! Eu! Eu me entrego! Eu? Você tinha que ter ficado quietinha e deixado cair por linha. Mas aí eu me entrego! Aí! Eu e mais duas pessoas aqui nesse momento. Olha aí! Eu me entrego, né? Um salve, mexer a Gabi! Muito amada, viu? Você vê? É complicado, velho. As pessoas... Salve! Eu te achei! Eu me entrego!